Música O Alessandro contou que há quatro anos começou a perder os dentes. Começou a amolecer de um, aí de repente foi caindo tudo de uma vez só. Semana caía um, semana caía outro, demorava um pouquinho para amolecer tudo de novo e caía tudo de novo. Na vida toda, só foi ao dentista uma vez. Eu fui quando eu fui colocar essa próstata de cima, mas aí os dentes estavam normais. Depois que eu coloquei a próstata de cima, de baixo foi caindo todas, aí ficou sem nenhum. Só os três mesmo que estão aqui agora. E desde que a boca ficou sem grande parte dos dentes, o sonho do pedreiro é poder sorrir. É o sonho de qualquer um, né? Olhar no espelho, conversar com as pessoas, um rir, você rir também e pronto. Se você não poder rir, você não tem bem dizer nada, né? Isso faz parte da vida. Na clínica Sorriso do Povo, ele teve a oportunidade de realizar esse sonho. No primeiro atendimento, a dentista teve uma noção do que teria que ser feito. A gente vai fazer uma boa limpeza, uma remoção de tártaro completa. Vamos aplicar um clareador também nos dentes dele dessa região inferior, para poder colocar uns dentes na prótese um pouquinho mais claros, fazer com que ele fique um pouco mais jovem, né? Trocar essa prótese de cima que faz bastante tempo que ele tá usando. E a lente tá quebrada, né? Já não tá cumprindo mais as funções. Agora é só fazer o tratamento direitinho e rumo ao sorriso perfeito. Bombeu o resultado, né? E nesses 20 dias, 7 encontros ocorreram entre a doutora Fernanda e o Alessandro, e muita coisa aconteceu. Quem vai contar pra gente o que aconteceu? Doutora Fernanda, e aí? Como é que foi esse tratamento durante esses encontros? O que foi feito no Alessandro? No primeiro encontro, a gente extraiu o único dente que precisava ser extraído, que pela avaliação a gente constatou que realmente não tinha mais o que ser feito nele. Então foi realizada a extração, uma limpeza, já fizemos os moldes da prótese de cima, restauramos os dentes de baixo, pra poder moldar também, pra confeccionar a prótese inferior. Fez clareamento, porque ele tem alguns dentes naturais inferiores ainda, né? Que a gente fez uma prótese com grampos embaixo. Então a gente clareou esses dentes dele, nós clareamos, fizemos um protocolo de clareamento, três sessões, aplicando gel duas vezes, que foi um pouquinho cansativo, mas a gente clareou pra poder colocar uns dentes mais claros na prótese, depois a gente já começou a provar a prótese, sempre com a aprovação dele, ele olhando no espelho, vendo como que estavam os dentes, se ele estava gostando, checando a oclusão, porque a gente não tem que devolver só a estética, né? Tem que estar tudo de acordo com a função, a mastigação, então a gente teve que observar certinho se estava ocluindo certinho os dentes, se estava tudo correto. Cadê o sorrisão? Mostra pra gente. Vamos colocar o antes e depois dele aí na tela, gente do céu! Olha a diferença! E ele é casado, né? Casadíssimo, tem quatro filhos, e a dona Cristina lá em Senador Caneta tá de olho, olho bem aberto agora, né? Com certeza! Toda hora tá ligando o meu telefone, você vai vir ou não vai vir? Quero te ver! Mas me conta, tá feliz? Tô sim! Melhorou 100%! Aquela tristezinha, aquele baixastal foi embora, né? A gente sempre melhora com sorriso na boca, porque é a porta da entrada, né? O sorriso da gente! Olha aí! Olha o sorrisão aberto, hein? Tem coisa melhor não? É, mas a gente agora pode mostrar um pouco da alegria da gente, né? Vai cuidar direitinho desses dentes aí? Tem que cuidar agora, tem que ir seis meses e fazer um reparo, né? Pra não deixar isso sujar de novo, pra não precisar desse trabalho de novo.